Mas agora, um ator muito querido vai falar sobre a alegria de voltar ao trabalho depois de uma luta dramática pela vida. Meu nome é Luiz Gustavo e vou bater um papo com vocês aqui ao lado da Renata, porque eu quero ver se eu consigo transmitir para vocês o tamanho da minha alegria de estar falando com vocês, de estar vivendo esse momento. E vocês vão saber porque hoje, esse momento, é o mais feliz da minha vida. O Vavá de Sai Debaixo, Mário Fofoca de Elas Por Elas e, claro, o eterno Beto Rockefeller. Aos 80 anos e mais de 50 de carreira, Luiz Gustavo tem todos os motivos para estar assim, feliz da vida. Superou uma luta de 33 dias contra uma doença misteriosa. Posso chamar Tatá? Todo mundo me chama. Tatá, como é que foi? Começou com uma febre. É, uma gripe, fiquei com uma gripe, fiquei meio atordoado com o ouvido. Aí comecei a passar mal, passar mal, capotei no estúdio. Você desmaiou? É, quase desmaiei, fiquei fora de si. Uma bactéria não identificada se instalou no intestino do ator. De lá, foi para a cabeça, pela corrente sanguínea, e acabou indo parar no coração, onde Luiz Gustavo tem uma prótese por conta de um infarto. Descobriram que eu estava com uma endocardite. É uma bactéria inteligente. Ela escapa, ela se esconde, ela vai para próteses, porque na prótese não tem corrente sanguínea, então o antibiótico não pega. Ela se esconde das raízes, ela se esconde da ressonância, ela se esconde da endoscopia, de tudo que você possa imaginar. É terrível. Você conseguiu descobrir como você pegou essa bactéria? Olha, a preferência dessa bactéria que eu peguei é a boca, é a gengiva. Ela entra pela gengiva, pelo ouvido, pelo nariz, e a mão, né? E a mão que vai para todo lugar, porque você pega um pão de queijo, vai comer, não lavou a mão, pronto, acabou, ela está dentro. A principal forma de prevenção da endocardite é o cuidado com a boca, com os dentes. Lavar as mãos é fundamental. É uma doença muito séria, muito agressiva e que tem que ser lembrada sempre. E você ficou mais cuidadoso? Muito mais. Qualquer coisa que eu faço, eu lavo a mão. Até quando eu saio do estúdio, até para sair do cenário, eu vou para o camarim, vou trocar de roupa para dar continuidade àquela cena, eu lavo as mãos. Sabe, ficou um trauma na minha cabeça, eu emagreci quase 15 quilos, num período muito curto de tempo, né? Você não pode nem ver comida, você não quer ouvir falar, né? E durante esse período eu fui perdendo, perdi a voz, perdi a audição, perdi tudo e fiquei... Então o médico deixava eu, pelo menos assistia a joia rara. Eu assistia sem som, né? E na minha cabeça eu ficava imaginando, nossa, eu estava fazendo essa novela. Eu corri lá fora, a sessão tinha terminado e a pérola sumiu. Todo dia eu dizia assim, poxa vida, mais um dia que eu vou atravessar aqui, eu acho que hoje eu vou. Hoje eu vou morar. Aí começam a receber... Você achou que fosse morrer? Ah, mas todos os dias. Eu achei que eu ia morrer, mas sempre chegava nem 9 horas da manhã, já chegavam recados de meus colegas, do pessoal do trabalho, parentes, amigos, todos se dando força, dando força. Aí você fala assim, poxa, será que eu vou sair dessa? Você acha que eu vou sair, entendeu? Você começa a acreditar. Voltou o apetite, voltou a voz, voltou um pouco da audição. E aí eu pude ir para a minha casa continuar o tratamento, porque eu fiquei com o cateto. A doença também atacou a estrutura interna do ouvido, responsável pelo equilíbrio. Por isso, o Luiz ainda está em tratamento para voltar a caminhar sem ajuda. Mas o que ainda está ruim? Não tem o equilíbrio. Esse equilíbrio, né? Qualquer coisinha, por exemplo, se eu estou no carro, o carro cai em um buraquinho de nada, bum! Como se os meus olhos estivessem na ponta de duas molas, entendeu? Eles ficam soltos. E agora eu tenho que aprender a me equilibrar de novo. A memória, como é que está? A memória está ótima. Ai, que bom! A memória está ótima. Eu tenho uma idade enorme, né? Eu estou com uma memória, texto eu leio e fica, eu não esqueço de um erro, de nada, 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 nada. Só está faltando ganhar esse jogo contra o meu equilíbrio. E vai ganhar. Os colegas e o público estavam com saudade. Eu achava que eu não ia voltar. Imagine só a minha alegria, Renata, quando eu voltei, recebi a alta, entrei no estúdio, recebendo aquela força daquele elenco. Esse elenco, o Joia Rara, fizeram uma festa naquele estúdio, fizeram um bolo, me deram flores. Que bom que você voltou. Essa novela não estava sendo a mesma sem você. Tá, tá, meu mestre. É muito bom te ter de volta. Você sabe que a gente sentiu muita falta. Vovô, fofuxo, você foi uma felicidade para todo mundo, não foi só para mim. Então, boas-vindas. Beijo. É uma coisa indescritível. Viver é muito bom. Voltar a trabalhar é uma coisa que, sabe, nunca imaginei que eu pudesse. Me diga uma coisa, que preço tem isso? É a vida. Não tem preço. Não tem preço. Eu nasci de novo, eu estou com 80 anos, mas na verdade eu me sinto com 15. Luís ainda ganhou outro presente poucos dias depois de deixar o hospital. O nascimento da primeira netinha. Se você pudesse dar um recado para ela levar para a vida inteira, o que você diria a ela? Fazer o que ela gosta. Solta, solta as pessoas. Deixe as pessoas serem o que elas gostam de ser. Tem que ser como eu. Eu faço o que eu gosto de fazer, que é ser a tua. Tata, muito obrigada por receber o Fantástico. Saúde e sorte, ainda mais, é o que a gente deseja. O Brasil todo, eu tenho certeza. Obrigado, Renata. Um beijo no teu coração e todos os telespectadores. Muito obrigado por essa oportunidade nesse programa que é fantástico. O Brasil todo, eu tenho certeza.